A mata criou cordas nos pés dos homens, criou cobras à frente dos homens, a mata gerou montanhas intransponíveis, feras, aguaceiros, rios caudalosos, lama, escuridão, medo. E os homens avançaram, e os homens tornaram-se verdes, e dos seus braços folhas brotaram, e flores. Eu, o narrador, sou teoria. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura do café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável, e é este o meu motor. Eu, o narrador, sou teoria. Eu, o narrador.